Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco com o coração partido eu tomo cuidado pra não... Caraca, tava ali com a Raíssa Leal dando aquela voltinha de skate eu falando agora pra você, viu? Joelinho tá ralado, mas tá suave. Consegui chegar inteira pro airdrop e, claro, o FreeFast tá estralando. Tem final da LBFF, novo modo de jogo e, adivinha, abrir o curral da Garena. Tem patch pra todo lado, então bora abrir e destrinchar esse airdrop. Pega o martelão, quebra ele pra gente descobrir tudo que tá chegando no FreeFast na semana que vem. E, meus amores, tudo que é bom, infelizmente, chega ao fim. Dia 30, às 13 horas, temos a final da LBFF. Uma final como vocês nunca viram. Disputa insana frente a frente das equipes pra ver quem leva o grande título lá dentro. Tá, ó, maravilhoso. Mas antes de acabar, a Liga deixou um baita presente pra vocês. Essa coisinha fofa aqui na tua tela, o patopinho bonito, vai ser seu. É só logar amanhã no FreeFast que você ganha ele, demorou? Manda aqui embaixo quem você acha que leva a grande final da LBFF 6. E eu, claro, te vejo amanhã às 13 horas. Não esquece não, hein? E tem novidade na Loja do Desejo. O evento tá de volta. Se liga nesse Doutor Sangrento, novo conjunto estileira que tá de plantão. E quem for de recarga vai ganhar o patch novo. Na semana que vem, o Mestre Trigo. Isso mesmo, o pai dos trigos do bolo tá dominando a recompensa de recarga. E o bicho é bravo. Se a Moco te der aquele sufoco, é só levar o garotão pra luta. O Tigre tem a habilidade de reduzir a duração de marcação dos adversários. E aí, o que vocês acharam dessa habilidade? O Moco tá chorando agora. Ô, minha amiga. Tá de cima. Achou que os bichinhos pararam por aí, né? Que o nada, os pets invadiram o escritório da Garena e entraram de cabeça no FreeFast. Inclusive, tomei mordida de cachorrinho que parecia fofo. É isso mesmo. Mas tá chegando o novo modo Corrida dos Pets. Escolha o seu bichinho e bote ele pra competir em gincanas. Te dar inveja até no SBT. E se prepare que o modo vem cheio de recompensa. Quanto mais você jogar, mais você ganha. Cartão de sala de Corrida dos Pets. Ticket de arma. E quem jogar 20 partidas vai poder resgatar a skin de pet robô desalmado. Eu nunca vi um robô com alma. Então tá tudo certo. Continua fofinho do mesmo jeito. Acha que tá bom? Se segura que não acabou não, porque a Garena tá lançando uma meta mundial. Quanto mais os seus pets correrem, mais presentes você tem direito. Ainda bem que não é comigo, porque olha, seria a primeira a perder. Vai de ticket de ouro até ticket de diamante e cartão de sala Corrida dos Pets. É pra lotar a conta. Então fica ligeiro que semana que vem começa a corrida. Amores, novembro tá na porta e vocês estão ligados. Novo passe de elite Covil dos Dragões tá logo aqui. Garanta o seu que o mês promete. Dá uma olhadinha nas skins do passe. O grito dracônico e a ganância dracônica. Curtiu? Então corre que ainda dá tempo de pegar o seu na pré-venda e garantir a MP5 dracônica no pacote. Não vacila. Preparem um caderninho que aqui é só recompensa braba. Dessa vez é o Escolha Royale que vem com novidade. Semana que vem chega a Thompson. E sabe aquela arma que quando você tá dormindo sua mãe chega lá e faz a corte? É isso mesmo. Dia de los Muertos. Pra fazer a nossa alegria. Não perde que o arsenal vai ficar daquele jeito. E a recompensa de recarga não para, queridão. Se tá procurando uma mochila nova, é aqui que você vai achar. Se liga na mochila Dia de los Muertos. Gostou? Essa aqui é sinistra. E fica ligeiro que a torre de Tolkien está daquele jeito. Se o jogo virou, cada partida é uma batalha. E o evento tá trazendo o conjunto Ares e a pintura de guerra pra quem joga pra ganhar. Tem quem joga pra perder, dá da conta. Resgate os seus e bora pro Quadra Kill. Já viram que a semana tá calibrada, né meus queridos? Mas a gente não para por aqui não. Tem skin nova chegando no Diamante Royale. Conjunto Doutora Sanguinária é a nova recompensa que chega pra dar match com o Doutor Sangrento. Corre pra pegar a sua que a doutora tá sinistra. Também tem novidade chegando no Arma Royale. Semana que vem é a vez da 180 Protetor das Areias. Então se prepara pra aumentar o seu arsenal que o buia é garantido. Eu só nunca vi areia com protetor. Será que é solar? Esse daqui vocês vão curtir. A torcida não pode parar e é claro, vocês precisam estar trajados. Semana que vem a camisa e a bermuda número 23. E número 10 voltam pro Fripas. Tão vendo aí na tela, né? Então faz bonito igual o menino Ney e vem pegar a sua. É a Garena rumo ao Hexa. Meus queridos, antes de encerrar eu tenho um recado importante. O Fripas tá marcando presença no Sports Awards. Concorrendo a melhor jogo mobile do ano. Que ele é, a gente já sabe. Mas preciso de vocês votando pra representar o nosso Royale. Pra votar é simples. Só acessar o site que tá aqui na descrição. E descer a página até encontrar os indicados. Aí, selecione o Free Fire e clique em Submit Your Vote. Deixe o seu nome completo e o e-mail. E se não quiser ficar recebendo o e-mail nessa caixa. É só selecionar No. E finalizar clicando em Send Your Vote. E pronto. Assim vocês ajudam o Fripas a ganhar um dos prêmios mais importantes do Sports. De boa, né? Então tá esperando o que pra votar? Corre lá porque eu já tô aqui indo fazer o mesmo. Curtiram, meus queridões? Solta o verbo nos comentários que eu tô de olho. Vou ficar por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Já deixa aquele likezão e compartilha o vídeo com cachorro, papagaio, periquito e jaguatirica. Isso aí colocaram pra me trollar. Falo, mas já até ódio que só foi pro saco. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de votar. E eu te vejo no próximo AirDrop. Um beijo grande pra vocês. Traduzir.